O que mexeu na bola, a primeira etapa em ação, pra você que é prime em todo o Brasil. Partida de volta, Gabigol está na espreita, na tocaia, está sedento. Levantamento feito, vem aí, sobrou o Thiago. Gol! É do Bengão! Thiago Maia é fatal! O convite ao prazer, o desiu na primeira trave. Thiago Maia dominou com carinho, encheu o pé, castigando a... Autorizado o Cebola, levantamento buscando o Pedro! Gol! Do Bengão! No alto, absoluto, imponente, Pedro! Ele reverencia a nação, êxtase rubro-negro, festa no Maracanã! Pedro! Cebolinha na medida, com carinho, Pedro com autoridade. A falta marcada, Fernanda! Já passou o Gerson, tem Gabigol, tem Pedro, tem o Gerson, desabou o Gerson, é pênalti! Penalidade máxima para o Mengão, desabou o Gerson! Já falamos, ele é um impresente, ele está por todos os cantos, é insaciável! Autorizado o Gabriel! O Gabi, o Gabi, o Gabigol! É... 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 Domingão! É dele! Gabi, 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 Gabigol! Com classe para a torcida do Mengão, o Gabigol é gostoso demais! E ela foi gostosa, suave, rasante, para castigar as redes do Tenson e decretar o 3x0 para o Flamengo! Gabigol! No alto abatário, o Wesley chegou para cima, vai sobrar para o Gerson! Atenção, Gerson! É... É... Domingão! Gol! Dele! Ele é o cara! Que... Homem, Gerson! Não pode sobrar! Não pode dar oportunidade! Ele enche o pé! Ele crava, Gerson! E num bate-rebate, numa bola estranha, sobrou para o Pedro, ele era opção, mas o Gerson preferiu encher o pé! Olha o Cebolinha, escapou na falta! Tem o Pedro, tem o Gabigol! Gabriel recebe, Pedro no comando! Cebolinha recebeu, vem o Cebolinha! Com o gol aberto! É... 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 Domingão! Cebola! Ele faz chorar! Ele é impiedoso! Ele é mortal! É... Fatal! Antes o Santos, com uma defesa implacável! E depois, o contra-ataque feroz do Rubro Negro! Com o Cebolinha, com o Pedro, com o Gabigol, com a doutrinação do Gabriel! E o Cebolinha, com frieza, ficou nervosinho! Ficou nervoso! Nada! Esquece! Gol do Flamengo, abrindo! Volta para o Gerson, girando com a Ayrton Lucas, no apoio pela esquerda! Na caça dele, o Blade! Olha só agora o Gabigol, recebe o Gerson, na invasão, cruzamento! É... É... Domingão! Pedro, Pedro, Pedro! É... Fatal! Numa sintonia fina! Sedutora, envolvente! Frente maravilhosa! Gerson! Aí! De novo, na medida! O convite ao prazer! Para o Pedro empurrar! E o Flamengo, de novo! Ajeitou o Mengão! Vitor Hugo ajeitou o Marinho! Garimba! Rebote com o Gabriel! Viu o Gabigol! Lançamento feito! É para o Vidal! É para o Pedro! É... 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 Domingão! Isso é arte! Isso é arte! Pedro! É fatal! Num complemento, numa engrenagem rubro-negra! Impecável! Que belo gol! Que trama! O gol está sedento! Marinho tenta o passe para o Gabigol! Ainda vai sobrar para ele! Deixou para o Vidal! Pedro se desloca! Vidal para Pedro! Para o disparo! É... 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 É insaciável! É Domingão! Pedro! Pedro! Pedro é fatal! E o Flamengo... É Chapolin! É Chapolin! O Flamengo não tem misericórdia do Dogão! De novo o Marinho! Ele quis dar esse gol para o Gabigol! Depois chegou o Vidal! E o Pedro complementou! Agora!